Fala, mano! Eu sou o Rafa Paulista e é o seguinte, eu vou passar uma dica muito maneira de uma frase que você pode usar em várias, em várias, várias músicas, tá? Então a gente tá tocando Ré, Lá com o sétimo e Ré. A frase é essa daqui, ó. Certo, ó. Então essa frase começa do acorde de Ré, passa pro sétimo e cai no Ré novamente, tá? Eu vou dar exemplos também e vou mostrar como é que você vai fazer isso. Primeiro vamos pra frase, ó. Você vai tocar o Fá natural, Fá sustenido, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sol sustenido, Sol e Fá sustenido, sacou? Faz devagar, né? Beleza? Então essa frase, ela é divina e eu vou colocar aqui, ó, num contexto pra você sacar como que vai ser, ó. Vou dar um exemplo aqui numa... Ó, Lá, Ré, Lá, Ré. Então a frase entraria aí, certo? Ó. Voltar um pouquinho, ó. 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 Começa a frase, continua e acaba. Certo? Agora eu vou tocar a frase. Ó. Beleza? Vou dar exemplo agora em mais uma música. Se liga aí, ó. Ré, Ré, Lá, Ré. Então a frase vai entrar aí, hein, ó. 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 Comecei, continuei e acabei. Agora eu vou tocar, hein. Ó. 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 E agora eu vou dar mais um exemplo em mais uma música, tá? E eu também quero saber o seguinte. Se você tiver alguma música que você fala, pô, vai encaixar. Escreve aí nos comentários, deixa aí também. Se tá te ajudando, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você sempre ser notificado, tá? E vamos nessa agora, mais um exemplo, hein, ó. Se liga aí, ó. 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 Lá. Comecei a frase, Lá 7 e acabei no Ré. Então vamos lá. Ó. Ó. Sacou? Maneira, né? Então, usa essa frase demais, tá? Vamos nessa, se você quiser vir no meu curso também, tá a descrição aqui abaixo, tá? Sempre daquele jeitinho, toda aula, todo esqueminha que a gente faz, a gente tá ali sempre fortalecendo, a gente coloca pra galera, temos um grupo individual, nós temos também aulas ao sábado, um monte de coisa. Tá aí na descrição também se você animar, tá bom? Simbora, valeu, um abraço!